Qual foi o governo, Tereza? Você conhece muito bem essa república. Qual foi o governo que em um semestre apresentou e vai apresentar o que não apresentou ainda e votar duas matérias do tamanho e do significado das novas metas fiscais do país, o novo chamado arcabouço fiscal e a questão da reforma tributária? Se nós fizermos essas duas coisas, eu tenho que comemorar, porque eu acho que é uma vitória enorme. Os efeitos dessa política, eles incidirão em 2024, porque nós vamos botar o novo orçamento, que não é orçamento do governo anterior. Eu nunca vi um governo mais irresponsável fisicalmente do que o governo que terminou. Não gostaria de falar o nome. Essa dupla, Paulo Guedes e o chefe lá do Palácio, produziram a maior desorganização fiscal do país. O que nós estamos fazendo hoje? Recompondo as finanças do país para fazermos investimentos que são necessários para retomar crescimento, gerar renda, emprego, obra de infraestrutura. Deixaram as obras... Tereza, esse governo federal que passou não fez uma obra no Ceará e nem no Nordeste. A única coisa que ele fez foi inaugurar. E deu tanta azar que a turbina da transpulsão de São Francisco queimou quando ele foi acionar o botão, o Bolsonaro. Castigo, foi roubar a obra dos outros, né? Castigo de Deus. Aqui se faz, aqui se paga. Portanto, nós estamos muito conscientes do tamanho da nossa responsabilidade. Construindo cada tijolo nesse andar, nessa casa que é o Brasil, é como disse o presidente, o Brasil voltou. E voltou no governo, voltou no Congresso... Voltou e agora precisa ir andar para frente, né? Exatamente, é andar para frente. Não pode ficar falando do passado, né? O passado serve como referência para sustentar as nossas convicções, mas tem que avançar muito. Por exemplo, como é que nós vamos fazer? Tudo pode ser comprometido se não bastassem as taxas de juros. Parece que a autoridade monetária é surda, não escuta o que está acontecendo no país, as medidas que o governo está tomando, o que o governo está fazendo. Hoje é todo mundo, não dá para conviver com taxa de juros de 13,75%, com juros reais de 8%. Isso aniquila o investimento, o investidor não vai investir nada no Brasil, ele prefere guardar o dinheiro com o lucro que tem, com os juros. Portanto, nós temos que alterar, o Senado deveria alterar isso profundamente, porque, do contrário, essa autoridade monetária não pode silenciar e ser surda para não sentir, ouvir o que está acontecendo no Brasil. Até porque a autoridade monetária não é maior do que o presidente da República, não é maior do que o país. Ela tem que estar concatenada com o que surgiu das urnas, é um novo governo. Eu vejo assim o pessoal falando, mas o Banco Central é independente. Independente de quem? E de quem? O senhor falou que o Senado tem que resolver isso. O senhor acha que o correto seria afastar o presidente do Banco Central? O Senado trocar pode afastar? Tem mecanismo para isso? É a única saída? Porque parece que não vai baixar os juros até o fim do ano. Mas se não baixar, não tem como conviver com isso, não. Aí eu acho que o Senado podia tomar providências políticas, porque não é possível. Até porque, Rodrigo, a lei que deu autonomia ao Banco Central está lá no último parágrafo. As condições de autoridade monetária levaram-se em conta a questão da inflação, da estabilidade financeira e monetária, geração de emprego no país. É um ambiente econômico. Ele não leva a consideração... Ele vai lá, eu vou te interromper, ele vai lá dentro desse assunto aí. Ele irá, presidente do Banco Central, nos próximos dias, à comissão do Senado. Você acha que vai ser um momento para esses questionamentos, se ele está realmente cumprindo as outras obrigações da lei que tornou o Banco Central autônomo? É um momento decisivo e muito importante para os senadores questionarem e chamarem o feito à ordem. Como eu digo, o feito tem que ser chamado à ordem para convencer a autoridade monetária a rever. Porque, olha, se nós chegarmos no final do ano com essas mesmas taxas de juros, não vai ter investimento. E o investimento público não é suficiente para retomar o crescimento, para retomar o crescimento sustentável da economia brasileira. Entra por um lado e sai pelo outro. Quem vai conviver com isso? Ninguém quer investir no Brasil. O país, para ele ter sucesso, ele tem que ter credibilidade. É como eu digo aqui, eu sempre anoto aqui nas minhas anotações aqui. Para mim tem três princípios. Estabilidade, credibilidade e previsibilidade. Porque isso é que atrai investimento. O esforço que o Lula está fazendo, fez o que fez hoje, Tereza e Rodrigues, se taca amanhã para a China para buscar o significado disso e não consideram isso. Portanto, eu acho que o Senado terá uma oportunidade ímpar de questionar o presidente do Banco Central, discutir as taxas de juros e nós temos também a convocação dele aqui para a Câmara. Tem um convite para ele vir aqui para a Comissão de Finanças e Tributação. Nós queremos trazê-lo. Porque todo empresário da Faria Lima discute com o presidente do Banco Central, que é a chamada Autoridade Monetária, escuta, ele dá os argumentos. E nós, que temos mandato, fomos delegados pelo povo, nós somos parlamentares eleitos pelo povo. Como é que nós não podemos fazer? Temos que fazer também. Isso não é agredir mercado, coisa nenhuma. Porque aqui tem uma máxima aqui dentro, qualquer coisinha. Vixe, assustou o mercado. Que mercado? O mercado está sem... E quem? É um negócio impressionante. O Brasil tem que se reconectar com o que está acontecendo hoje. E o Lula é um novo governo. E a Autoridade Monetária se manque que vai ter que rever isso. Porque senão, não tem outro caminho. Não dá para continuar desse jeito. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto